MUDEI DE IDEIA Ela esteve aqui no canal, a gente gravou o Fala Escritor Então se você quiser conhecer um pouco mais seu projeto e tal Lá a gente falou bastante as inspirações Mas basicamente é um livro, o livro é até quadradinho, tá gente? Porque ele tem o objetivo de seguir um padrão de fotos do Instagram Então as fotos são quadradinhas E ela fez esse projeto com algumas poesias inspiradas em algumas amigas E algumas poesias já eram dela mesma Então assim, é uma misturinha, né? Então por isso que as fotos, o livro é todo quadrado Tem uma dedramação bem legal Então assim, acho que esse já é o segundo livro de poesia Que eu faço resenho esse ano, se não me engano Eu tô lendo outro também Então assim, a poesia ela meio que chegou na minha vida E tá ficando, tá gente? É uma coisa bem... Ó, tem autógrafo exclusivo O que que acontece? Como eu falei, a poesia eu não tinha o hábito de ler poesia exatamente Só que, quando a gente pega pra ler A gente vai vendo que, assim, eu costumo dizer que é muita sensibilidade, sabe? É uma coisa que toca, que é uma forma diferente do mundo que o poeta tem Eu fico assim, caramba, como que a pessoa pensou nisso? E o livro é justamente isso É Coração de Mulher, que é de fã Inclusive, gente, ela é muito chique Tem a última poesia aqui Amor em... Amor em faça Sei lá, como que é estranho Tô pegando aí Ela escreveu a poesia em francês, gente Pensa A pessoa é conseguir ver a vida diferente E ainda conseguir pensar em outra língua É sacanagem, né? Tipo É botar a gente no bolso Mas enfim Eu acho muito legal A capacidade de escolher palavras que se rimam Pra mostrar coisas diferentes Gente, eu falo, gente Esse daqui mesmo Dueto Um mi maior Com ti Sem dó Sem ré Pra frente Aqui nós Olá com sol Canção Com samba Com sabor Com sétima Com nona No quinto sono Era sonho E eu pedi Não me acorde Ai, gente É muito fofo Deixa eu ver O que é que esse negócio Tá marcado aqui Tem um negócio marcado Porque deve ser importante Esse que tá marcado Ai, gente Não posso Mas quero Não devo Mas quero Me estraga Mas quero Me distraga Mas quero Que droga Te quero Vicio Também todo dia Tenho essa mania de te querer E tu Que queres Outras que eu não Outras que não eu Mulheres É É Então É como eu disse O livro Ele foi baseado Nas amigas Ele tem um formato Quadrado Ele foi publicado Se não me engano De forma independente Só que teve o apoio Da imprensa oficial do Rio E projeto E projeto mais leitura Então assim Foi lançado esse ano Também em 2018 Se não me engano Aqui em Valadares Na época Eu não fiquei sabendo Foi na leitura Atualmente Ela não mora Mais aqui Ela tá terminando A faculdade de jornalismo Então assim Toda vocação Pra coisa Né, gente Mas é isso O livro é esse Da Camila Alcântara Quer The Fan Gostei pra aprender A falar Quer The Fan Quer The Fan Quer The Fan Enfim Esse é o livro Quer The Fan Da Camila Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Os links Caso você tenha interesse De comprar O autógrafo Não dá pra pegar por agora Porque ela não está Aqui no país exatamente Mas quando ela voltar Vocês podem até marcar Pra pegar o autógrafo É O livro Eu a conheci Só pra contextualizar Mais um pouquinho Eu a conheci Na FliGV Que é a festa literária TGV Que aconteceu esse ano Na segunda edição E a gente conheceu Muita gente bacana E a gente já trocou figurinha E ela também Queria gravar Como eu falei Então foi muito rapidinho Assim Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Da resenha Confesso que Resenha de poesia Eu fico meio perdida Assim Sobre o que falar Tô começando a ler Agora Mas eu acho Tudo muito lindo Então tipo É o que eu tenho pra dizer Tudo muito lindo O projeto A ideia O processo todo Admiro muito Quem faz isso Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da resenha Caso você não seja inscrito Aproveite e se inscreve Deixe um like E compartilhe com seus amigos Vamos levar Quer the fun Pra mais pessoas Beleza? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau